Olá gente, aqui o que você está falando é o Elton. Vamos continuar. Esse vídeo depois já está de volta. Terminei o jogo ontem à noite, agora vou continuar. Parece que eu passou um vídeo. É, mas para quem vai estar vendo o vídeo no Youtube, vai ser assim. Vai ser outro vídeo, então. Tem que falar primeiro. Só das escadas. Não sei se ficou mais. Ficou. Vamos cuidar com os corvos, hein? É, vai ser complicado. É, mas vai ficar desbarato, aqui é duro, mas a gente tem uma pisada. Era para cá? Não, não. É, é isso aí, ali. Sai da frente. Logo, ele desviou sozinho, sem querer. Não, contou ele foi sozinho. Apontei de um e depois ela vira, outro nada. Agora você tem. É. Estas baratas. Ainda bem que você está com um coquetel. Pega um coquetel. Pega um coquetel. Só o trapo contra ele. E não tem um coquetel. O que você tem? É, vai para cima. Tem que usar o item aí? É. Tem que apertar o índio. Cadê o item? Ah, não acredito. Eita, nóis. Eita, ferrou, hein? vou dar um kit e aí eu vou dar a lua já começa com ele em vez de voltar tudo olha para dar restart recomeçar tudo desde o início eu não vou mexer só passar para ela esse é o vermelho também esse é o vermelho também a gente já sabe o que tem aqui eu não lembro de que era o cara da barra que usava aqui era ali ele entrou Uma travadinha marum. O nosso vai acertar pelo corpo. Você vai ter que pegar o barato, não? Não, vou ter que passar direto. Se você não for voltar aqui, não tem como. Acho que não tem mais. Só tem que pegar o item aqui. Fazer no relógio e aí ter que sair fora. Então compensa. Pelo menos um ou dois golpes eu tenho que segurar. É, aparentemente o golpe da barata é fraco. O golpe da barata é fraco mesmo. O corpo te acertou duas vezes. A barata é uma. E ela não mudou de vista. Ela estava calçando. Deixa eu ver. Esquiva desses idiomas. É. Não, faltam os dois. Esses aqui. Vai ser difícil. Oito e quinze, né? Oito e quinze, né? É, isso aí. Oito e quinze. Devemos! Oito e quinze. Oito e quinze. Por favor! Correndo! Ok. Arreira! Vai! Abriu a porta! Vocês sabem o que estão atrás de uma? Vai destrancando as portas. Corre agora, corre agora! Eita! Agora vai ter que pegar o microfilme. A porta lá do... Eita! Ela tá aprendendo com o Billy as técnicas de esquiva. A forma como ela usa a faca é muito mais lenta, então é melhor com ele. Ah é? Ela dá uma facada mais devagar? É. Mais devagar. Fechado aí. Fechado. Abriu uma porta lá no hall principal em cima, né? Uma das duas portas também. Sim. A outra... Não lembro. Mas parecido com ele. Ali dá pra você ir agora. Pegar um item lá e... Corre. Se quiser ir agora... Aí mesmo. Só virar direito. Dito que você não foi atingido, aí dá pra você sobreviver de novo. Tinha que pegar mais uma ervinha verde. Vai ter... Vai ter lá embaixo. Aí não. Aí não. Ah, não, não. A outra é aqui. É de outro lado. Não, sim. É ali, ó. É ali. Aqui. É ali. Tem que pegar. Tem que correr. Tem que correr aí, velho. Se eu me lembrasse. Vai lá. Você vai me lembrar. Quando você abrir, você vai se lembrar. Com certeza. Não. Susta aí que a primeira vez que eu já ouvi. Depois esse aqui é o molotau melhor, velho. Acho que tem zumbi ali, né? Tem. Tem. Tem também. Olha o microfone ali. Agora eles vão se juntar lá. Porque você não joga o negócio. Você tem que ficar um pouquinho perto pra atacar o molotau. Tem que ficar esperto quando você atinge você. É ali. Não tem que correr. Ai, não tem que correr. Ah, dá pra esquivar. Mas isso que está porque tem que correr. Ah... Marca! Ah... Ai, tá vivo ai? Sorte Nossa, agora tá os dois vende Agora? Não A gente tem um espregão nesse lugar? Já que não, hein? Eu posso voltar ai? Nossa, agora a estação tá perto do preto Vamos ver, hein? Já vai não, meu, já é Você tem que ir lá na porta de baixo da esquerda ali, não quero ver Ali não tem nem como, sei lá Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver É, vamos ver We're in jail Vamos ver Vamos ver Ah, não deram a beardinha, não deram a beardinha. Ah, não deram a beardinha aí, ó. Beleza? Salvação, hein? Uhum. Combina aí agora. Aqui, ó. Não, não, não. Não, não, não. Foi essa porta aqui, ó. Hum, essa porta, assim, acho que não é a entrada aí. Oh, oh. Não, acho que não é bicho, não. Ou é bicho de cima. É, não é, não. Acho que essa é a sala, se eu não me engano. É isso mesmo, a sala de vocês, os microfones. Teteu. 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 Nossa, cadê o Deus, hein? Teteu. Foi, hein? Tava com sangue, não. Tava com sangue. Hahahaha. Na sala, você tem que usar os microfilms. Tem que trazer outro microfilms junto. Eu só vou pegar a Eva ali, então. É. Resident Evil Zero Resident Evil Zero Já que eu vou passar no corredor eu já vou colocar lá na estábulo Deve dar nada Tá lá no chão É, tá lá É precisar de espaço pra pegar nesse que é o quadrante se esta completa É. Vai lá, vamos te amando em um só. É. Você pega de volta. Olha aí que ele com a microbeca. Você já pega o microfilm, você não consegue? É. Vamos lá, vamos te amando em um só. Vamos lá. Não, não, não. Eu pensei que você tinha entrado na porta. Porque ele não deixou soltado, hein. É, exceto os ultradinhos não deixaram. Já falta a segunda asa do outro. Deixa o milho aqui, ó. O filme tá aqui. Cadê? Cadê? Ah, você já vai levar o filme pra usar os dois, né? É, cadê? Vem no mapa. A localização. Aham, eu esqueci. Aham, eu esqueci. Pertinho. Aí, tá. Aí, tá, mas tá perto da escada lá mais. Olha lá, eu quis que ela mostra. Falei que eu cheguei o botão. Uhum. Vai aqui. Ah, calma. Vai, cadê? Aí, ó. Colocou o item no lugar que não dá pra ver, né? No lugar bem secreto. Ah, ainda pode ver com o Billy não. Deixa o Billy aí. O Billy não pode combinar, é? Olha o outro que tem chique. O outro tá... Ah, tem que pegar lá, né? Tem que pegar, né? Tem que pegar. É. É. Vai lá. Tem que pegar o Billy aí, vai lá. Let's split up. Roger. Uhum. Não sei se eu já me curo logo. Não. Não, aí não. Não adianta ir aí primeiro. A gente tem que ter os dois tipos aí pra lá. Se eu sair pra lá, você vai enferruir. Não, é pra pegar a Eva. É, você é que sabe. Eu jogo algum item no chão, né? Se você for pra lá, o bicho vai aparecer lá, os clones do Marcos lá. Depois você voltar, ele vai tajando a forma completa e vai atacar você. Dá até um risco também, ele vai dar as baratas lá em cima lá. É que você sabe. Vamos lá, então. Se ele quiser ir ali, ele fez dinheiro pegar o Sonic. Mas o Marcos vai aparecer. Se ele aparecer uma vez só, ele já vai aparecer de novo. Ele é chato pra caramba. Ele demora um pouco pra se transformar, né? É... Eu tô com um coquetel na mão. Chegou fogo depois, né? Apareceu três o pis ali. Foi, meu. Eu não sabia que tinha tanto. Ele era doido. Se escapou de um, o outro já acertou. É. Eu sempre quis jogar no outro quando se escapou de. Ah, a beleza pegada. Aquela beleza não pegada. Ah, as maracas. Tá dando tudo errado nesse vídeo. É. Estamos numa situação complicada. Não. Não. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha aí, hein? Olha lá, cala a porta, né? Cala a porta. E a outra ali. Pra pegar um segundo. Esse aí vai ser complicado também, viu? Cheio de zumbi ali, viu? Não lembrava que tinha tudo. É, não. É, não sei. É. Não. Acabou. Pode pegar a cura. É, não. É. 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 Parece que eles estariam no Golden Axe, um na frente e o outro dá É Tem problemas agora Agora sim você vai lá Cura Pega Gasolina E os filhos Para o espaço Aqui não Vai lá Você larga no chão uma erva Também nas ruas Usa Depois pega a erva de volta É Vai aparecer aquela praga lá quando você sair do banho Vai matar esse aí? Ou não, só vou deixar equipado É São ta feio do erva O dois está bem, gerou outro caucho Tem bom erva O que? O bom era para o Billy isso aqui É Você pode voltar e usar nele Também É, eu imaginei que você não quis usar para você deixar para ele Porque a vida dele é mais grande Uhum Eu imaginei que você fez isso na verdade você morreu Mas o bicho vai aparecer no corredor se você sair dentro Mas e se eu entrar com o Billy aqui Com o Billy? Ele vai vir também, de qualquer jeito Ele vai vir também, de qualquer jeito É, não adianta O resto você já fazer isso com a Rebecca logo aí Se você quiser com o Billy Mas ele vai aparecer no corredor já transformado Ele vai começar a dar chicotada E você lá no chão É, eu preguiçado o que você quer fazer A gasolina também é muito útil Mas não tem espaço agora Meu Deus Porque esse bicho aí se você matar ele no banheiro ele vai aparecer depois? Acho que vai Se ele aparecer aí Então não adianta Se você matasse ele aí no banheiro Você ia lá Tem que depois entregar a barba para o Billy E vinha com o Billy Porque quando você sair da sala do microfico ele já vai estar no corredor Ou seja, você não tem esse poli Eu estava pensando em ela deixar ela aqui Mas se o Billy aparecer ele vai aparecer né Se ele no bicho não apareceu ainda Então se você deixar ela vim com ele aí Chama lá então o Billy Chama lá Mas que o bicho não apareça ainda Devore ela aí Ele vai... Nossa, tá tudo Choro Eu acho que não Não, ele não apareceu ainda Só vai aparecer quando você sair do banheiro É Vamo lá Billy Deus do espaço dele Eu solto no banheiro e pego tudo de volta Solta Solta o banheiro Ai, ela da minha banheiro Eu solto no banheiro Dessele Ok E agora como é? Ela vai ficar... Ela vai morrer agora caramba Ela vai morrer agora caramba Você não atacou ele aí? É... Eu solto no banheiro Aí você estava junto lá Eu era junto Que sorte A gasolina ficou A gasolina não tinha que ter um jeito de pegar Muito útil a gasolina Muito útil a gasolina Agora ela está bem Dois mortais Não, não devia ter saído Agora ele vai aparecer no corrido Não, mas ele sai Ele vai sair? Ele vai sair? Ele vai sair Vai É É Eu acho que ele vai aparecer no corredor Se ele aparecer vai ser fogo Aí eu volto no que sabe Deixa chato com o cara Não vai aparecer Solta esse aí também Ah, você já deixou O galdeio bem no lugar onde você deixou o microfone Mas dá pra ver Agora dá pra ver Agora dá pra ver O outro não deu Soltar no banheiro Olha aqui Olha aqui É É Bom, deixa junto Eu vou deixar junto Tem um limite Tem um limite Sabia que ele tem que se pode jogar? Uhum E agora Vai passar o milho 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 Tem que vir mais arma verde, né? Eu vou ver Vamos ver Vai sair Cuidado Tá a dor Os bichos estão ali mesmo Cuidado Se eu vou ficar com essa porcaria Vai ficar com essa porcaria Vai... Não tá bem que não aparecia Só foi a porta que abriu? Foi. Ah, é a porta onde usa o filme, né? Tem dois lumbis ainda. Tem como ser acertado. Ah, e tem a porta. Ué. Já tá tirando. Aí. Já chegou. Boa. 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 Ah, continuava. Acerturado até. Vai. Caralho. Vai. Boa. Que preulas, hein? Ah, o Biddy tá forte. Aê, matou. Tá fine ainda. Biddy, acho que é três mordidos pra ficar com uma. Não, checa os itens aí. Procura itens. Ah, não digam. Não digam. Não digam. Tá melhorando agora, hein? Acho que foi a troca da câmera que ferrou. Quando eu vim acendo ele pegou. Eu tava correndo. Mas tudo bem. Tá tudo bicho aí. Não. Não. Parece um código, né? Nossa. É a traça a linha lá, lembra? É. Mas ela, é... A número é que fosse desse igual. Aí, é. Do 0 ao 9, dual. Aí, fica. Aí, chegando lá, vai ter um esquema pra fazer lá. Uhum. não é tão complicado e tá tudo na ordem o código é 5, 6, b, d sei lá, aí é só vai lá agora, segundo andar não, agora você vai ter que correr mesmo se o bicho aparecer aí, nem perde tempo atacando não vai voltar mais aí só se você quiser entrar no banheiro pra pegar a gata uma boa ideia, hein eu não sei, se ele tiver nossa, o bicho já foi no pescoço é, tem dois, né corre, corre, tá se transformando aí aí também aí demora pra se transformar aí já transformado lá no banheiro lá ele ia te cata aí ia pegar você aí, conseguiu consegui agora o que que falta? lá em cima, segundo andar a porta lá em frente do das estatuetas é bom, vambora pode ser uma lotada aí, eu não sei o que mais lá na frente desvendando os mistérios do jogo, hein é, é, é sobrevivendo ai, ai tô quase na metade do jogo, praticamente é, é, é aí, agora vai aparecer uns esqueminhas 2D e aí, lembra onde tem que apertar? um 2D 0,1, 2 não, essa não aí, deixa o Billy aí não, eu tenho não, eu tenho eu vou alone ok tem que ir ao mesmo tempo e D, o F é o último, né F, D, 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 F então é a mesma, a mesma fileira dele bota um papel aqui ah, não, é não ele tá aqui, é o primeiro da outra tomada acho que vai ser atrás, atrás atrás, aqui aí, aperta um, troca e aperta outro rapidinho não, primeiro é o Billy ah, um B, se eu tomar aqui, ver se é não, 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 vou trocar primeiro é o Billy, depois eu arrebento dois, e o D e aí, vai e aí, e aí e aí, e aí se eu não me engano, vai destravar todas as portas com a espada ok Já tem uma ai, já do celular Uma... Uma fossa etopeia Uma fossa etopeia e outra lá no meio É isso mesmo Aí tá perto já As armas? Eu não me lembro o que tem ali, você lembra não? Não me lembro, mas vamos ver Sim, eu lembro É Pelo tempo acho que já vamos ver Na próxima Vamos O que é que eu tenho aqui? É o melhor! Que sorte! Tem que morrer? Eita, desespero hein Verifica o ultimo corredor aí, vê o que que tem Aqui tem Eu me lembro, mas não me lembro dessa parte Tem uma porta ali não Aí deixou Eu acho que é o joguinho de xadrez Será que é o joguinho de xadrez aí? É aí mesmo, joguinho de xadrez Não tem zumbi aqui Tem que fazer um checkmate aí Ah, facinho Tem dicas aí, procura aí o que você acha Ah, é Flaming House Vem lá hein É bode Principalmente por morcego Uhum Você tem a câmera? Tem dois papéis Tem dois papéis Tem que fazer igual pra ir Torre rei junto né Torre peão ali Tem que empurrar as peças pra ficar na posição É Não tem um bispo É Esse aqui tá certo né É Aquilo ali é um peão Tem que empurrar Dois reis e um peão Aham Tem que empurrar isso pra cá e esse aqui fica aqui É Não Aqui ó, esse aqui pra baixo Dá uma olhada Dá uma olhadinha É, vamos dar uma olhadinha Olha de novo ó Olha lá A torre tem quem é? É verdade É o outro ali Da cruz da cabeça É Tem que trocar a torre com o rei no canto É, na direita Só isso Os dois do canto Os dois do canto Tem que trocar a torre ali Tem que jogar o rei pra frente da... da torre É Ó, vai lá Vai a mesma coisa que você tava tentando fazer aqui Isso Empurra o rei pra cá Ah, mas vai ter que puxar a torre pra lá Senão você não consegue trazer o rei pra cá Ó, pega essa torre aqui ó Põe ela aqui Pega essa torre aqui É, tá certo Vamo 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 Ele deu uma bota A ternura Aí, aí Porra aí Vamos porra Cara, mas não dá é mole A exploring está de mim Fez errado Ah essa e eu não sabia mas nunca fiz errado isso aí Nossa Vai dar sal na nossa Nossa Não nunca fiz isso aí Nossa Eu nunca errei esse puzzle mano Legal, é a primeira vez que eu target semshater É Ai, cara, aquela cena foi demais, né, empurrando assim. Eita, mas ficou coisa, agora lascou, não sei onde tem a erva azul. Eita, vamos ver se ele ia, acho. Acho que é só empurrar. Aquele ali não precisa mexer, tem que empurrar o outro pra baixo. É. Empurrar, empurrar. É ali, ó, vai descendo até embaixo do bispo preto e empurra pra direita, depois sobe. Entendeu? Não, ué. Esse não. O outro, o outro. Esse, né? É esse. Tem que empurrar o rei pra cá, ó. Traz até pra me empurrar. Vai empurrando até descer, vai empurrando. Digo não, pião. Aí, aí. Aí, tá bom. Agora você desce aí. Põe de volta o que você tirou lá um pouco. Você tirou ali um pouco a torre, volta lá. A câmera, a gente fica mudando total. Vamos. Faz aqui no ti não, tu não. Eita, filho de novo. Põe de volta, põe de volta. O bispo ali pra direita, depois sobe. Já tô envenenado mesmo. É, não tem, não tem, sobe. Eu também nunca errei esse bote. é eu não sabia que a nossa pois é rápido eu tenho um salve número 2 eu vou terminar aqui então deixa nessa tela ai ai ai